Na corrida tô dando sangue, os meus problemas eu assumi Minha nova é a responsa de um homem, tô no espiquito atuando somente Fala pro torto eu ando longe, pelas ruas que me consome Já estou sufocado hoje vou escrever uma letra, transcender meus pensamentos Entre papel e caneta eu trago o face, eu embaraço essa porra eu mesmo faço Eu não vou cobrar de tu porque eu só conto o meu espaço Olha quem enxerga o erro e abraça o errado, ele então fará contigo com o mesmo ferro dado Nada justifica isso por capricho, fez o ato onde só ficaram aqueles que sem grana te abraçaram Sem medo de reagir contra essa demagogia, levanto minha bandeira, falo sério sem ironia Sobrevi o fogo das ruas, os conflitos em casa, até que eu ia explodir mas eles não terão essa honra Sinto o peso das minhas lágrimas sobre a calada da noite, se a vingança é justiça Minha fuí se ortografa, eu não vim com um martelo, subjulga ou detenso Da prisão chamada mente de um mundo de sentimentos Na corrida tô dando sangue, alguns problemas eu assumi Menor com a responsa de um homem, tô no esplique do aturo ou somente Fala com o torto eu ando longe, pelas ruas que me consome Da MC onde eu sou cria, de olho no novo horizonte Abro a porta da minha casa já, um pouco perturbado do bolso Tiro o cigarro, relaxo dando esse trato Pega a fita em cada passo, quantos passos da minha trilha Me disfarçam em mil pedaços, sou minha própria matilha Puxo o fundamento e fatos, eu não vivo de buar Tô no corre do dinheiro, mas não tô desesperado Tá pras costas, já estou farto, alto daquilo Meu estilo, sou uma tonelada, o meu som tem mais peso que isso Sua aprovação só serve pra você na corrida Eu mais eu, meu bloco e grana pra viver Pega a sua opinião, enfia onde quiser Vida boa pros irmão, bala nesses mané Sou tipo o Neo da Matrix, eu vou além da verdade Com seus problemas que eu vou fuder mais tarde Eu já armei um esquema, minha mente tá no gatilho Descarregando raiva, matando o melhor cê dar tiro A luna toda sem técnica Eu já armei um esquema E é possível br structure e torrita Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Amo